Salve família, mais um vídeo aqui no meu canal e se você não é inscrito já vou pedir para você se inscrever, deixar o like para ajudar a bater a meta de 3 mil seguidores no canal, deixa lá seus comentários porque eu gosto muito quando vocês comentam então deixa seus comentários aí embaixo que eu vou ler cada um deles galera, prometo que eu leio todos galera, o olho, o vejo se for uma ideia de vídeo bacana, se for alguma coisa interessante, o olho, tudinho galera e trago aqui para o canal se eu gostar da sua ideia e galera, hoje é o dia galera, para quem está acompanhando o canal aí, sabe que eu deixei um vídeo antes de ontem foi postado às 10 da manhã, que eu tinha lá umas caixas do meu quarto, disse também que era algum móvel para a minha casa, para o meu apartamento e mano, hoje a gente vai ver qual que é o móvel rapaziada tem algumas pessoas que opinaram nos comentários aí, que eu gostei da sua opinião, obrigado por ter opinado aí para mim mano mas mano, acho que tem algumas pessoas que acertou, tem outras que não acertou mas graças a Deus, hoje eu estou trazendo o resultado para vocês aqui galera, o resultado porque assim já está montado galera, hoje de manhã veio aqui o montador, o cara teve puta trabalhão infelizmente não deu para me gravar porque eu não estava aqui, mas mano, o cara teve muito trabalho mesmo para montar galera, acho que foi quase 4, 5, mano, foi 4 horas e meia para ele montar aquele móvel rapaziada então família, acho que agora está na hora de eu mostrar para vocês aposto que tem muita gente que já sabe, tem gente que está um pouquinho curioso aí tem gente que está achando que estou enrolando demais mas galera, na verdade eu estou sim, então vamos logo, chegue de mistério e vamos mostrar o móvel da casa família, é o seguinte, deu trabalho galera, coloquei até algumas coisas lá já mano opa família, uma coisa eu digo, não é armário, não é gabinete mano, não temos nessa fase ainda não é um móvel super planejado que a gente não quis fazer mano, a gente não optou por essa opção mano, não é nada galera, quase nada, acho que poucas pessoas aceitaram o que teria dentro daquelas caixas mano mas mano, chegue de enrolação rapaziada, eu vou mostrar para vocês agora o que é rapaziada mano, eu estou olhando para ele aqui velho, mano, o bagulho é grande galera, o bagulho é muito grande também para o cara levar 4 horas para montar mano, tem que ser muito grande mesmo, 4 horas e meia então é 1, é 2, é 3 e esse daqui rapaziada, era o que tinha dentro daquelas caixas e ele é sim um super guarda-roupa família mano, super enorme galera família, acho que, eu acho que é tipo um guarda-roupa maior que eu e a Dani já tiver mas é que eu me ativo e tenho certeza que é o maior, mas que a Dani teve eu não tenho exatamente certeza ainda mas para mim mano, é super da hora gente, eu gostei muito do tamanho dele cara, ele é imenso, é imenso galera nós até se preparamos, colocamos aqui umas roupas, guardamos umas coisas aqui eu vou mostrar o meu cantinho, aliás, eu vou mostrar o cantinho da Dani vamos ver se ela já colocou aqui, se está muito bagunçado hein mano, acho que ela vai ficar chateada comigo, será que ela vai ficar brava mano? será que ela vai ficar chateada se eu mostrar para vocês o guarda-roupa dela? cara, acho que ela nem vai ficar nada porque nem tem tanta roupa dela aqui né só mudou algumas coisinhas, algumas peças, tem muita coisa para mudar aqui ainda então, ah, eu vou mostrar, deixa eu ver como é que está aqui deixa eu ver como é que está aqui ah, dá para mostrar sim galera então, é mano, tem pouca roupa aqui família, tem pouca roupa aqui dela mas mano, esse é só um lado mano, dá para ver que o bagulho é imenso né então, tem só um lado aqui cara, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco gavetas tem cinco gavetas e agora vamos partir para a segunda porta porque assim gente, a gente tinha um problema com outro guarda-roupa que era aquela do porta de correr que enquanto um usava, o outro não podia usar quando eu usava, atrapalhava a Dani quando a Dani usava, atrapalhava eu mano e a gente não quis isso galera, a gente não quis então a gente resolveu comprar um que é cheio de portas por isso tem todas essas portas aéreas aqui então, seis portas, é seis mesmo? Um, dois, três mano, é seis portas família e tem um super espelho aqui também né mano então, dá para a gente fazer muita coisa aqui para a gente guardar muita coisa vou abrir a segunda porta dela aqui mano eu vou olhar de novo galera porque eu não sei se eu devo mostrar porque depois ela puxa a minha orelha mano se eu mostro alguma coisa demais aqui então, vamos ver como é que está aqui ah, dá para mostrar sim tem pouca coisa também como eu disse, ela não mudou todas as coisas dela então, vamos mostrar sim e foi, mano esse é o lado dela rapaziada vou até abrir tudo aqui então, tem pouca coisa aqui mano tem bem pouca coisa mesmo gaveta gaveta sapatinhos da Dani ali que está tudo organizadinho, bonitinho algumas das coisinhas dela que eu já trouxe para cá a brusa, trouxe pouco então, praticamente o guarda roupa está tudo vazio rapaziada tem gente aí querendo ver a minha parte cara, a minha parte gente é a surpresa aliás, a minha parte está bagunçadinha também então, trouxe todas as minhas coisas acho que tem até mais coisas do que a da Dani então, algumas coisas eu já trouxe aqui vocês vão ter uma ideia do meu guarda roupa não repara muito mas, eu vou mostrar para vocês então, 1, 2, 3 e a primeira porta está sendo aberta cara, tem mais roupa hein está bagunçadinha? cara, tem mais roupa do que a da Dani aqui já tive mais tempo né então, mano coloquei aqui ó tem 1, 2, 3 vocês viram que a parte da Dani ali é diferente dessa daqui mano é bem diferente então, teve alguma diferença aí que a gente mudou porém aqui ó porém aqui tem essa parte de cima que está vazio ainda não tem nada essa parte eu já coloquei em algum sorte algumas das minhas calças e coloquei aqui blusa, blusa, blusa aqui da calda eu não vou usar camisa, 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 camisa mano, tem muita coisa aqui coloquei um par de sapato coloquei também um par de sapato ali mas, tem muita coisa para mudar ainda galera então, vou levar um tempinho para organizar tudo aqui e também, igual a Dani galera tem uma segunda porta que eu vou mostrar para vocês nesse momento tcharam pá poucas coisas também, rapaziada coloquei algumas camisas aqui pouca camisa também não tem muita coisa aqui ainda tem que organizar aqui tem que tirar um tempo coloquei algumas das minhas coisinhas aqui também são poucas no momento não trouxe todas aqui vamos ver uma bolsa uma máscara um boletinho algumas meias uma cueca duas cuecas uma sunga e aqui embaixo eu ainda não coloquei nada galera e aqui em cima família eu coloquei a minha câmera tá aqui guardadinha bonitinha preparada aqui só aguardando o computador novo chegar para a gente já começar a usar ela mano então logo logo vai ter computador aqui e eu pretendo fazer todas as minhas edições por lá família como eu disse para vocês família a gente optou por toda essa porta aqui por todo esse tamanho aqui porque a gente tinha uma certa dificuldade com um outro guarda roupa porque quando uma briga fechava fechava e saia então não era tão legal assim mano até o Guiota guardadinho lá vamos ver só que a sua família o guarda roupa é esse gente então quando um usava tinha que empurrar lá e o outro não tinha como usar se eu estava usando esse lado ela trazia para cá e eu não conseguia usar e esse era um dos problemas que a gente tinha com esse guarda roupa aqui mas com certeza isso também não é nenhum problema para a gente porque a gente vai continuar usando o nosso velhinho ali o nosso guarda roupa primeiro guarda roupa por muito tempo ainda porque ele está em super bom estado aliás é novo praticamente tem o que uns seis meses de uso não sei mas mano isso aqui vai ficar bem top gente eu vou nossa tem tanta coisa para eu guardar aqui e poder organizar tudo certinho rapaziada mano é muito espaço galera é muito espaço mesmo olha só família é muito espaço e aqui cada um tem um espelho né família então quando um usa outro usa super espaçoso mesmo a família porta mano dá para vocês terem uma ideia daqui do tamanho dele então é imenso galera dá para a gente guardar muita coisa talvez até para a gente guardar uma moto que vem porque o espaço é muito grande mas é isso aí família para quem falou que aquelas caixas que estavam aqui no chão eram guarda roupa acertou galera aliás família quem diria que aquelas caixas que estavam aqui mano aquelas aquelas caixas bem pequenininhas se tornariam super grande guarda roupa quem diria né família não tem nem como não tem nem como e família isso aqui custou uma nota família mano foi quase três conto três conto mano foi quase três conto pagamos nesse guarda roupa aqui galera mas é sério gente valeu a pena valeu muito a pena mesmo porque só de ver ele montado aqui todo bonito todo poderoso todo enorme com espaço suficiente a gente vai guardar tudo que a gente quiser tudo que eu imaginava tudo que a Dani quiser ali mano isso aí já pagava tudo mas é isso aí família esse vídeo foi mais para a gente terminar a brincadeira que a gente começou no vídeo anterior sobre adivinhações e se tiver outro vídeo de adivinhações se vocês gostarem eu vou trazer aqui para o canal e a gente vai brincar novamente mas mano eu pretendo fazer novos vídeos por aí novos vídeos tops para vocês então é isso família se você gostou desse vídeo deixe o like eu dou uma três mil seguidores no canal vamos bater logo logo e família eu estou muito feliz que está tendo muito like muita visualização dos meus vídeos isso é muito importante compartilha para todo mundo tem vídeo novo dia sim dia não e em breve eu farei uma semana ou melhor uma semana um mês galera de vídeo todos os dias mano se eu postar vídeo todos os dias aqui por um mês vocês gostarem galera eu vou postar vídeo todos os dias aqui para sempre se der certo todo dia no canal vai ter vídeo aqui vou ter que terminar com vocês vocês vão escolher o melhor horário para assistir vídeo mano se é meio dia se as 10 está bom se é a noite se é tarde mas não sei vocês vão escolher os horários aí vão deixar de comentar para mim no vídeo que eu vou divulgar ainda mano e aos poucos vão se tornando em centenas mil milhões e assim por diante se Deus quiser agradeço muito a Deus por chegar onde eu cheguei hoje galera porque eu acho que não é qualquer pessoa que começa assim do nada e consegue lá 2.500 2.300 2.400 3.000 seguidores no canal mano e cara esse é o meu objetivo 3.000 seguidores eu sei que o ajuda de Deus com o foco com muita determinação e ajuda de vocês eu vou conseguir sim então deixa seu like se inscreve 1 a 3.000 seguidores até o próximo vídeo e fui e se inscreve Obrigado.